O que é que vai participar do concurso de perguntas e respostas e quem é que poderá ganhar hoje um milhão de reais? Vamos conhecer agora o nosso participante. Vamos para a primeira rodada de perguntas que o computador está processando. Valendo mil reais, aí vem a primeira pergunta. A resposta é certa? Posso perguntar? Certa resposta. Vamos ver qual é a pergunta que vale dois mil reais. Vamos lá. A resposta é certa? Posso perguntar? Certa resposta. Vamos ver qual é a pergunta que vale três mil reais. Vamos lá. Qual é a resposta certa? Está certa. Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale quatro mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Vamos ver qual é a pergunta que vale cinco mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a segunda rodada de perguntas. Vamos para a segunda rodada de perguntas com a pergunta valendo dez mil reais. Vamos lá. Dez mil. Qual é a resposta certa? Qual é a resposta certa? Posso perguntar? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale vinte mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale vinte mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Você tem certeza? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale quarenta mil. Vamos lá. Qual é a resposta certa? Vamos para a pergunta da terceira rodada que vale cem mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Você tem certeza? Certa resposta. Vamos ver. Qual é a pergunta que vale duzentos mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Pergunta valendo trezentos mil reais. Ela vem aí. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Você tem certeza? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale quatrocentos mil reais. Vamos lá. Qual é a resposta certa? Certa. Certa. Você entendeu a pergunta que vale meio milhão de reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Posso perguntar? Certa resposta. Agora vamos para o arriscar tudo. A última pergunta valendo um milhão de reais. Qual é a resposta certa? Qual é a resposta certa? Posso perguntar? Certa resposta? Certa resposta. Parabéns. Você acaba de ganhar um milhão de reais. Não há mais valor. Porque o número 6 mil reais. Que é a resposta certa? Que é a resposta certa? É a resposta certa? Que é a resposta certa?